Ah, mansão de 18 milhões de reais Cinematografia Casa com tubarão Ele ponto E aras Eu nem sei o que é isso A casa é tão cara que tem coisa que eu não sei nem o que significa esse nome Mas ok Aras, raras no condomínio Enfim, aparentemente tem um tubarão Sim, 18 milhões Pog ou não pog Do canal Felt Negócios Imobiliários Lucas Felt, ok Tem 48 minutos Senhor amado, a gente só vai sair daqui a manhã Pelo visto Eu não vou pausar toda hora, mas Casa do tubarão É a casa do tubarão, eu moro em tubarão Aqui todas as casas São as casas do tubarão Num condomínio Tem heliponto Ou seja, essa casa não é especial Aras Inclusive dentro da casa tem um aquário especial Que tem até tubarão E hoje eu tô com uma convidada especial A Andrea Do Imóveis Especiais E ela vai apresentar essa casa junto comigo Então vem conhecer todos os detalhes Que é uma casa incrível Caralho, tem uma piscina ali A banheira cai na piscina Eu tô muito confuso Mas vamos lá Vamos assistir Apenas Caralho É um tour pela casa ou é a abertura de um vídeo de Minecraft aleatório no YouTube Ó, ó o Banger Casa Puzzle Bom dia Eu sou a Andrea Corretora de Imóveis A gente vai falar em detalhes dessa casa tão especial Tão famosa A casa do tubarão Acho legal a gente começar pela fachada A casa, vocês podem perceber Ela é toda em estrutura metálica Tem uma porta aí de 6 metros de aço Desculpa, eu tô mais surpreso com o microfone que eles estão usando Que tá capturando muito pouco do vendaval que tá aí fora Do furacão que tá acontecendo Do que da casa Qual é a marca desse microfone? E pessoal, uma coisa que é muito bacana dessa fachada Se eu puder até mostrar aqui pro pessoal, Diego, ela inteira É que ela é uma fachada tão imponente Agora vocês vão ter noção do tamanho dessa fachada E até mesmo do ângulo que ele tá pegando Como essa fachada tem uma imponência incrível Uma coisa que eu gosto muito dessa fachada, André É porque ela, além de ter essa fachada totalmente contemporânea Com os itens metálicos Ela é uma fachada também que conta bastante com vidros Então isso você tem uma luminosidade melhor na casa E eu acho que fica mais bonita também, né? Sim, com certeza Vocês podem perceber Eu não gosto muito da entrada, da fachada A casa, toda essa frente, ela é completamente solta, né? Isso que me agonia São duas aves, completamente solta Parece que eu tô jogando Tetris e coloquei a peça no lugar errado Essa é a sensação que eu tenho com essa casa A casa tem uma transparência Diego, mostra um pouquinho aqui da profundidade A gente consegue, da frente da casa até o final Ela tá toda com vidro Ela tá toda com vidro Toda rodeada com vidro Opa! Quem é esse cara aqui? Ela tá até o final Ela tá toda com vidro Eu vi, hein? Toda rodeada de verde Totalmente integrada E uma coisa que vocês vão perceber Eu vou primeiramente mostrar aqui a garagem pra vocês E vocês sabem que eu gosto de mostrar todos os detalhes Olha que bacana Esse teto que ele fez aqui Junto com as luminárias pendentes aparentes E aqui é que a gente tá na parte do dia A gente veio gravar, deve ser mais ou menos umas 10h30, 11h Mas aqui à noite é bem legal Porque você tem uma iluminação bem focal Gostei da parede, dos tijolinhos Vocês gostaram? Acho legal Noturnas, né? Noturnas dessa casa Que é incrível Então aqui você tem uma garagem super confortável Uma garagem que é pra pelo menos 6 carros cobertos Mais 4 6? Não, acho que mais uns 4 descobertos, né? Mais uns 4 descobertos É Então você tem uma garagem que é muito bacana E uma coisa que vocês podem perceber dessa casa aqui também E vocês vão perceber ao decorrer do vídeo É que ela não tem vizinhos de nenhum lado Então dos dois lados Ah, não tem vizinhos? Isso é um plus, hein? Quer dizer, ei, não tem vizinhos ainda, né? Porque tá certinho aqui, ó Nessa casa ele tá falando Ó, não tem vizinho, hein? E no próximo vídeo ele vai tá mostrando terrenos E vai ser esses dois Temos vista pra reserva E aqui na frente a gente tem uma praça principal E André, você que conhece muito bem esse condomínio Conta pra eles Como é totalmente exclusivo É um dos poucos no estado que tem ele É o Haras? E além de tudo Eu não sei o que é o Haras Eu vou dizer que você conhece mais que eu Tá bom Bom, esse condomínio são poucas casas A média é de 2.500 a 3.000 metros cada lote Então as casas são mais isoladas Você naquele muro ali, laranjinha Você tem o Haras Coisa de cavalo? De ambos os lados é tudo de bom, né? Mano E como vocês estão curiosos Vamos conhecer a parte interna É, a gente tá falando tanto na frente E não tá mostrando Tipo assim, eu gosto da ideia do vidro Mas é muito... Nada é privacidade, né? É o Haras Pessoal Dá uma olhada Logo de cara Olha que casa incrível O que eu amo dessa casa Sem contar a iluminação natural É que você tem uma integração total De todos os ambientes A gente vai mostrar pra vocês No decorrer do vídeo E eu quero mostrar pra vocês Mas pensa Não seria atentado ao pudor Porque você tá na sua casa Tão olhando porque são curiosos fofoqueiros? Sim, seria Seria um ataque ao pudor Peraí, ataque ao pudor? Atentado ao pudor? Isso Isso que eu quis dizer Peraí coisa, tá? Que eu até achei incrível Dessa casa 18 milhões E uma casa sem parede Tem uma história muito boa aqui Eu não sei se eu já contei Eu já devo ter contado E eu tô querendo contar A mesma coisa de novo Mas aqui em Tubarão Tem uma igreja Tem um bairro chamado Revoredo Aí tem a igreja do Revoredo E na época Tipo assim, uns 30 anos atrás Não sei quanto tempo Talvez menos O padre desse O padre que era responsável Pela Pra essa comunidade Do Revoredo Ele foi pedir ajuda Pra prefeitura Pra construir a igreja Pra reformar a igreja Porque ela tava tipo Caindo aos pedaços E aí O prefeito falou Beleza A gente consegue te ajudar Mas a gente só consegue pagar O telhado O resto não Aí o padre Ah, é só o telhado? Beleza então E aí A casa A igreja inteira É telhado Porque o padre disse Que era só O prefeito disse Que só ia pagar O telhado E a igreja é isso aqui Essa igreja aqui Ela é assim Do chão Ao teto Peraí que tem uma foto Melhor aqui Olha só Isso aqui é a igreja O padre foi um gênio O padre foi um gênio Ele falou Não, tu vai pagar só o telhado Então tá bom Ele mandou fazer o projeto Do telhado Do chão Até o teto Até o Enfim, tudo É muito bom, velho E ficou bonito A igreja é bonita Real Real A igreja é bonita Olha só Tem essa parte de dentro Aqui, ó Essa foto aqui É provavelmente Desse mesmo casamento Olha só Ficou legal, tá ligado? Não, não é feio não Inteligente pra caralho Muito stonks, velho Então é basicamente isso Incrível Mas dá uma olhada Nesse escritório E a vista que você tem Fecha os e-mails Fecha o porn Cara É surreal Imagina se tinha um porn ali Daqui Cara É surreal O quão lindo E o quão gostoso É trabalhar nesse lugar Eu não gostei Literalmente Porque você tem uma vista Imagina eu gravando vídeo Aqui e todo mundo vendo Incrível De ambos os lados Além de uma vista Pra mapa Pra reserva Manda um peixe pra minha Prima Larissa Aqui é o celular Eu liguei pra ela No FaceTime É o seguinte De cara aqui Você já dá De cara com os dois aquários O revestimento que eles usaram Aqui é um revestimento Castelado Super Isso aí eu achei bonito O piso Vai cair no aquário É ferro É um aquário O tubarão tá ali Assim Aquele ali é o aquário Com o tubarão Eu achei que fosse uma piscina E não é muito difícil Bro Tá muito perto É um tubarão O piso É Essas pessoas nunca viram Sharknado Elas não sabem O que pode acontecer Preto São Gabriel Tá É granito preto São Gabriel Que é aquele escovado Que é fosqueado Toda essa parte Daqui da entrada Do living É toda desse jeito Aqui Aqui é o aquário De corais E aqui embaixo Ficam Tá faltando chegar Dois tubarões Mas já tem um Que a gente vai mostrar Pra vocês Com exclusividade Pra quê? E uma coisa Que eu gostei muito Desse escritório É a questão dos detalhes Que o proprietário Fez aqui Tubarão solate Relaxa Foca aqui bem Nessa mesa São itens Que você não encontra Em qualquer lugar Dá uma olhada Que mesa incrível Super diferente Vocês vão perceber Que essa casa aqui Ela tem uma pegada Ao mesmo tempo Que contemporânea É uma casa Bem industrial Você pode ver até Tá Mas cadê a tomada Pra carregar o notebook Que o celular Os itens de luminárias Aqui ó Os pendentes Foi desenhada Pelo proprietário Isso eu achei legal Eu confesso Tipo assim Eu não gosto De coisa chique Mas eu achei legal O fato da luminária E dessa parte metálica Tá na mesma No mesmo formato Que o aquário De baixo Eu achei legal Bacana Porque ela acompanha Toda a arquitetura Do aquário Eu acho que a tora de madeira Só caiu ali Vicky E eles ficaram com preguiça De levantar É literalmente igual A forma do aquário Vamos lá mostrar pro pessoal O restante Rico não usa tomada Tem razão O tronco Ele carrega Wireless Tudo que você coloca Em cima dele É uma tecnologia nova Os caras lá fora Os caras lá fora Só querendo trabalhar Vamos esperar o povo do vídeo Tem que trazer o tubarão Tá ali no caminhão esperando Aqui tem alguns móveis Que são assinados Vou dar exemplo desse aqui Um móvel Muito bacana Super exclusivo Deixa eu até sair da frente Vai ficar bonito E que é uma coisa Que você não vai encontrar Em qualquer lugar É bonito Quando eu falei pra vocês Que era uma das casas Mais esperadas Aqui do nosso canal É bonito Pra um consultório Da dermatologista É porque era E... Vou mostrar primeiro Os dormitórios Depois a gente vem pra parte Depois a gente volta pra cá Aqui também, ó Conta com revestimentos Castelato Essa área aqui Que eu tô olhando agora Eu adorei É clara Eu gostei desses tijolinhos Eu gostei da mesa Eu gostei do fundo Ali o ar-condicionado Descoladíssimo Com esse negócio metálico O que eu acho Que a cozinha aqui Achei lindo também Essa imagem aqui Eu tô achando muito bonita Super bacana O banheiro O banheiro do fogo de chão Aqui do restaurante Esse lavabo André Achei sensacional também É um lavabo Ai Meu Deus Deixa eu esconder O lixo do banheiro Onde já se viu Uma lixeira no banheiro O que que tem Ficou super bacana Vocês a gente tão vendendo Isso aí pra alienígena Nossa Não é a privada chique Com as coisinhas Não gostei do lavabo Muito massa Dá uma olhada Uma cozinha Com uma vista grande É tudo Tem crianças pequenas E a casa é muito grande A cozinha é 10 barra 10 Concordo O que que estão fazendo É uma casa Pequena pra 18 milhões Relaxa Porque deve ter Um micro-ondas E um fogão No lavabo No chuveiro No quarto das crianças E no sótão E vocês vão perceber Essa casa Pra vocês terem noção Tem 2.400 metros De terreno A área externa É fantástica Mas já era construída Ela também é grande Ela tem 1.180 metros Então você imagina Principalmente quem tem criança 1.180 metros Um quilômetro Você ter uma casa Super confortável E além de tudo Você conseguir Monitorar todo mundo Ao seu redor No caso Crianças É sensacional Mostrar aqui pra vocês A área de serviço Ai Eu adoro ver A área de serviço Sei Que vocês Do YouTube Gostam de ver tudo Aqui nós temos A área de serviço Da casa Tá Que é tão lindo Quanto a casa Aqui eles capricharam Até na área de serviço Esperava mais Por que esse armário Dividindo Cortou metade do espaço Eu acho que é mais Perigoso A criança se afogar Macarrão Não se preocupa Que o tubarão Vai comer a criança Antes dela se afogar Meu Deus Adorei isso ai Adorei os cavalos Só que olha Quem que é Seu vizinho Você não tem vizinhos Na verdade Você tem vizinhos Super agradáveis Cheio de carro ali Como que não tem vizinho Ai aqui você tem A entrada lateral Achei bonito Essas plantas ai De repente Você tem um piscineiro Ou até pessoas mesmo Que queiram descarregar No salão de festas Que a gente vai mostrar Depois pra vocês Salão de festas Também tem uma coisa Desculpa Não pode falar Pode interromper Ó tem duas coisas Importantes né Pra quem Chega com carro de compras E tudo mais Você estaciona aqui E você já leva direto Pra dispensa Aqui também É uma entrada Pro salão de festa Salão de jogos Então é uma entrada Super linda Depois a gente vai Descer Vai mostrar Sim na verdade Teria plantas melhores Pra colocar ai né Não? Passando ali Parece que eu vou esbarrar Demais nessas plantas ali Pensa coisa de rico Eu não sei se eu concordo Tipo Esquece o que foi É impressionado Com a qualidade Com a mobília E principalmente Esse investimento Que eles colocaram Aqui É tudo Combina bastante Esse vidro Pra vocês terem noção Puta merda Eu lembrei de uma coisa Nossa eu lembrei de uma coisa Vocês lembram da casa Black Friday? A gente ficou na casa Black Friday Que era uma mansão Em São Paulo Dentro de um condomínio O que vocês viram Nas câmeras da casa Black Friday Era uma parte da casa Tinha outra parte da casa Que ficavam O Outros Os quartos na verdade né Porque eles montaram Aquele quarto lá Pra todo mundo dormir junto Mas tinha os quartos Da casa mesmo Eram tudo suítes E tal E o corredor O corredor atrás Assim pra né Pra chegar nos quartos Onde a gente tomava banho E tal O corredor Você tem uma mansão Você é uma pessoa milionária O que que você coloca Nas paredes Do corredor Da sua casa Que é muito muito bonita Inclusive Aquela casa era bonita O que que você coloca Quadros Quadros é uma boa opção Agora O que que fica Dentro desses quadros Chat Eu quero que vocês Me digam São quadros Que quadros São pinturas Ou são quadros Com fotografias Ou outras coisas do tipo Fotos minhas Pinturas Nudes Hum Talvez Pinturas Pinturas O diabo Caralho Vocês estão loucos Top 10 animes Pode ser também O que tinha Eram quadros Não eram bem quadros Eram coisas emolduradas Com vidro E moldura Moldurado mesmo Tinha moldura E o vidro Tapando assim Tá O corredor O corredor Era cheio De sacolas De lojas Caras E molduradas E com vidro Tinha sacola Da Apple Tinha sacola Da Gucci Tinha sacola Da Prada Eu acho E tinha tipo assim Era uma moldura Com a caixinha Do iPhone Era uma moldura Com a sacola Da Apple Era uma moldura Com Tipo Sacolinha plástica Sei lá De alguma outra loja Foi A coisa Mais Cringe E eu falo Cringe mesmo Porque Eu queria Cortar a minha perna Fora E ficar Pulando Com uma perna Só no corredor Enquanto eu segurava A minha outra perna Com as mãos E quebrava Tudo aquilo lá Foi Uma das coisas Mais bregas Feias De mau gosto Que eu já vi Na minha vida inteira Sacolas Sacolas Que vergonha Alheia Nunca mais Digam Que eu to mentindo Eu não preciso Mentir Olha que coisa Horrível E tem tipo Sacolas Iguais Isso que era Na parede do corredor De uma Mansão Imagina Você poder Colocar Qualquer Coisa Na parede Da sua Casa Da sua Mansão E talvez Digam um pouquinho Mais sobre a sua Personalidade A gala até ficou puta Aqui comigo Gritando Ela vai pra outra Cadeira Ela ficou puta Ela ficou puta Com o que eu mostrei Pra vocês Nem ela Aguentou a visão Um vidro Um vidro Um vidro desse tamanho O pessoal Coloca Dois vidros E juntam Não Isso aqui É um só Então é muito Exclusivo Essa casa E você tem um Bambuzal Como quadro Né É Não Aqui é um quadro Da onde você olha E pessoal Uma casa desse Quilate Além dessa Desse corredor Aqui pra área De dormitórios É um cinema Ok Chegamos na parte Mais íntima Então Beleza Ah Vamos lá Incrível Cinema show Gosto Aqui é um cinema Já totalmente equipado Aqui tá o projetor Ternão Sistema de som Acústico Desse Gosto Eu veria minhas séries Aí todo dia Gostei das luzes Na parede também O meu corredor Aparecido Mas imagina Eu acredito que assim Muita gente que tem Cinema em casa Vive aqui Porque ou é Piscina ou cinema Imagina você tá aqui Curtindo com sua família Você tem um cinema Totalmente íntimo E assim A acústica daqui É incrível É muito legal ter um cinema Assim cara Porque o sistema de som Eu se tivesse Uma casa desse tamanho Definitivamente Com toda certeza Eu faria um cinema E não sairia dali Inclusive eu conectaria Meu computador No projetor E estaria aí Jogando nesse exato momento Super bacana Uma coisa que vale ressaltar Toda a casa Jogar o The Ring aí Uh Então todos os ambientes Você consegue ter Climatização através de ar-condicionado Para mostrar A ar-condicionada central né Melhor Eu acho Eu sei Verdade Fazer todo o controle Pelo celular De luzes Sol Isso aqui ficou muito bacana Muito, muito Nossa o corredor é enorme né Com a iluminação Ficou muito aconchegante E muito exclusivo também né Inclusive aqui Vocês vão perceber Ah que bonito Achei isso aqui bonito Chat Me julga Achei bonito Isso aqui Para entrar A luz do sol Que até as portas Mostra aqui para eles André Aqui são portas né É Aqui por exemplo É um roupeiro Mas não é aparente Então assim É uma coisa super legal Pô a porta não é de correr E ao mesmo tempo É um Aí tu coloca toalha Lençol Cobertor Essas coisas assim né Legal E nem as portas são aparentes Mostra aqui para eles Diego Só para eles terem uma noção Não me diz Que tem uma Pia Ali No corredor Não me diz Porque eu vi de relance E se eu ver uma Pia no corredor Eu vou ficar puto Então parece um corredor Único né É Exatamente Parece que você não tem divisória Nesse corredor E que você também nem teria Acesso aos quartos Quarto pequeno Lembrando que essa planta Também foi muito inteligente Porque essa parte Dos dormitórios Ficou Não é tão pequeno não A câmera enganou A gente tem a casa ali A área social É porque uma casa desse tamanho Eu espero quarto grande Cativeiro 1 Vamos lá Isso E uma coisa também Que é legada Essa casa Nossa eu adorei o banheiro Nossa eu adorei isso aqui Adorei isso aqui Tinha na casa Que o Jean morou Do final level Tinha um banheiro assim Que eu tomei banho lá uma vez Nossa Dava para colocar tudo Tá ligado Muito bom Eu gosto de espaço O cara já acorda Pensando que tá num sono Vista muito legal Exatamente O cara já Desculpa Eu até mutei aqui Apertei o botão errado O cara já acorda É o neném Ele não entende O que tá acontecendo Eu acho que dá Dá né Mas cara É muito exclusivo Aqueles estofados ali Pra piscina é bom Você acorda Literalmente Você dá de cara Nunca usei Pros cavalos e pra piscina É um sonho Acordado Mostrar aqui pra vocês Essa casa conta Com quatro dormitórios Nós temos um segundo dormitório Só? Andréia Sai da frente Andréia Eu quero ver o que tem aí É um micro-ondas ali em cima Não me diz que é um micro-ondas ali em cima A gente veio muito cedo gravar Você sabe que criança gosta um pouco de dormir Então como o pessoal tá Muito cedo Ele não falou que era tipo Dez e meia da manhã Dormindo A gente vai mostrar Mais o terceiro dormitório E a suíte master Inclusive Andréia Apresenta pra eles essa parte Que eu acho que é sensacional Tá Bom a gente tem uma copa Pra área íntima Né Pra esquentar Um micro-ondas Uma geladeira Pra atender aqui A área íntima da casa E uma Pra quê? Pra quê atender a área íntima da casa Com micro-ondas? Meu Deus do céu Se tu tem uma casa tão grande Que é um esforço Caminhar até a cozinha Talvez o problema Não seja A cozinha longe Seja você! Não, ele não foi caprichoso Se ele fosse caprichoso Isso aí não existia Meu forno é eletromec É bom pra caralho O meu micro-ondas também É diferente, viu pessoal A gente não tá muito acostumado não Mas é diferente Esse forno Eu vou falar a verdade Ele é Impecável Impecável O melhor forno Que eu já vi na minha vida inteira E olha que eu só sei fazer tequitos Bom, o que é bacana desse corredor Além desse trabalho lindo de marcenaria Onde você não vê uma porta Ficam todas embutidas Essa iluminação indireta também linda Mas assim, ao longo do dia Você tem esses domos Pra clarear Sem precisar acender a luz O sol entra Sem precisar acender a luz E pessoal, é legal É legal você convidar gente Que é mais sofisticada que você Pra apresentar Porque pra mim isso aqui Foi sempre clarabóia, né Mas o cara que não tem muita cultura É assim Olha pessoal Depois de ter uma aula de iluminação Saber que isso aqui é um domo E não uma clarabóia Vou mostrar pra vocês O terceiro dormitório André, como você é mais sofisticada Conhece até mais Que eu apresentei pra galera Que agora eu tô até com vergonha Até parece Bom, isso aqui é o quarto Dá pra ver do menino, né Por quê? Porque é azul Hã? O menino só usa azul Andréia Você vê que todas as Todas Gostaram da minha interpretação De Twitter? As suítes São Pertencem a uma varanda Você tá Todo mundo Fica voltado Pro piquete Pra piscina A casa Se a gente pensar Ela é muito circular Né? É Ela tem uma planta Bem interessante Bem interessante Porque tudo se integra Né? A lazer A área íntima Eu não sei por que Que eu me divirto tanto Vendo uns caras Que não tem nada a ver Com o vídeo Saindo correndo Da câmera Tá ligado? É uma planta bem interessante Bem interessante Porque tudo se integra Né? A lazer A área íntima E uma coisa que eu achei interessante Também dessa casa No geral Se você perceber Mostra daqui Diego Ela Que eu acho que o pessoal Vai perceber Você tem uma vista Incrível Mas pela altura Dessa porta Você vai perceber Que o pé direito dela Fica até ali mesmo Andréia Pra saber o pé direito O pé direito dela É bem alto É muito mais alto Do que os pé direitos comuns É muito alto Então assim Você tem uma circulação De ar aqui Ele é tão alto Que eu comecei a achar Por exemplo A cama pequena Tipo baixa Só que ela não é baixa Tá ligado? Incrível Tanto que é uma criança Pelo que eu entendi É totalmente iluminada E com essas portas abertas Você tem uma circulação Aí Muito boa É E é uma circulação natural É uns 4 metros Sim Apesar que Aquilo ali é uma pool house Eu sempre achei Pool house Um negócio muito chique Eu queria ter uma pool house Pra convidar meus amigos Ai Ah não Pior que tem bastante gente Aqui em casa Não sei se tem lugar Pra tu dormir Ah não Imagina Tu pode ficar na pool house Fica na casa da piscina Na pool house Ai Eu queria ter uma pool house Isso daí ajuda muito Olha que banheirinho incrível Uma coisa que eu gostei também Aqui Ele mesclou Se você perceber As portas Todas São laqueadas São laqueadas E são portas Por exemplo Aqui no quarto do menino Ele optou por fazer um azul marinho Compartilhando a mesma cor da mobília Azul marinho é Por que não rosa marinho? E o banheiro pequeno Estragaram o banheiro da criança Olha o banheiro do guri Ridículo Minúsculo É um pinico Como é que tu faz uma casa desse tamanho Um banheirinho desse? Um box desse? Hoje por uma questão até de economia E de Atendendo as necessidades ambientais Extremamente claustrofóbico Concordo Hoje se usa menos janelas nos banheiros E se usam muito mais domos Porque também ventila da mesma forma O vapor do chuveiro sobe Não Gay 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 Dalf Tu não falou a palavra Economia Numa casa de 18 milhões de reais Se o cara faz uma casa De 18 milhões de reais Ele vai fazer um box Que cabe pelo menos Seis pessoas dentro Então não fica Dentro do banheiro E você necessariamente Não precisa ter janela Uma outra coisa interessante Eu não gosto de banheiro sem janela Eu odeio banheiro sem janela Por mais Tipo assim O que ela explicou É válido Eu concordo Mas nada substitui uma janela É o cheiro É o Não tem maçaneta Fica molhado O puxador tá aqui Vou comprar uma toalha nova Pro guri também Oh, eu tô achando o menino Muito negligenciado Muito negligenciado Que toalha é essa? Comprou um budgie Pra ele, poxa Né, se você fechar Você vai ter uma porta Sem maçaneta Se você fechar Você vai fechar a porta E claro Uma casa dessa Aqui tem o closet Mais closet Do comercial da Heine Que eu já fui na vida É o que? Não é um não É dois Primeiramente Olha que top Essa porta Se consegue fechar A Switch Master É uma porta Que ela não é aparente Eles fizeram Optaram por fazer uma porta de correr Eu acho isso legal Só pra vocês terem Detalhes e ideias Deixa eu passar pra cá De como fica Incrível visualmente falando Isso eu acho legal E no futuro Eu vou fazer isso aqui atrás Eu quero fazer tipo Um móvel Tipo tudo aqui E a porta vai ser escondida E aí vai ter uma porta Tipo Nesse móvel Vai ser uma porta de correr Meio que embutida Assim Vai ser como se fosse Uma passagem secreta Sabe? Eu ainda quero fazer O... Eu esqueci o nome disso Leaf Nanolife Os nanolife Ficariam no móvel Talvez eu mude o desenho Não tenho certeza Mas vou fazer um negócio Aqui integrado Você acha que vai ficar legal? Eu acho que fica Não sei quando Que a gente vai fazer Vamos mostrar primeiro De onde que ele saiu Meu Deus Carai Tava tão Era tão secreto Que o meu Devei um susto A parte do dormitório Porque aqui o closet É uma coisa Eu vou te falar uma coisa Eu mesmo não teria nem dinheiro Para completar O... O tanto de espaço Que tem nesse closet Suite master Eles optaram Por fazer uma suite Totalmente em vidra assada E aqui é o que eu tava Falando pra vocês No começo do vídeo Galera Olha que linda Essa vista E você não tem Vizinho de fundos Eu acho que é uma das casas Mais privativas Que eu já fui Eu gostei Eu gosto de frisar muito Privacidade Olha o... Olha a vista ali O cara tá montando Você tem uma paz Eu tô até me sentindo Numa fazenda Aqui eles optaram Por fazer A TV no caso Um projetor Que ele é retrátil Então ele é através Do comando da automação Você consegue Descer ele Ter uma TV Até bem grande Inclusive uma coisa legal Também desse dormitório Da casa inteira Aqui ele tem Sistema de áudio Então em todos os ambientes Você consegue controlar Eu só preciso depois Confirmar se é independente Ou não Mas provavelmente é Sim né E é uma coisa super bacana Porque você tá no quarto Você consegue Ter um sistema de som Super legal E antes de ir pros closets É dá uma olhada Na varejinha Eu quero ver a pool house Que atende todos os quartos Eu gostei do quarto Pequeno É porque eu acho Que eles não mostraram Mostraram o closet Pelo que ele falou Tem dois closets Certo Eu sou da ideia Assim ó Apesar do meu quarto Ter tipo TV Tem um móvel E tal Eu acho que se eu fosse Fazer um quarto Eu acho que se eu fosse Fazer um quarto hoje Eu faria um quarto Diferente Eu faria um quarto Tipo assim Com a minha cama Talvez uma poltroninha Alguma coisa assim Pra virar cabide Obviamente E deu Tipo eu não colocaria Mais nada Porque eu queria Que meu quarto Me ajudasse Na qualidade do meu sono Que não tivesse TV Que não tivesse tipo Eletrônico Que não tivesse muita coisa Sabe Pra eu chegar ali Descansar Dormir E não ter nada Pra sabe Coisas assim Sabe Foi por isso que eu gostei Do quarto Apesar Eu também achei ele Um pouco pequeno Eu acho que poderia Ser um pouco maior E mais bem decorado Sabe Eu acho que poderia Ser mais bonito Mas Eu gosto do quarto Minimalista Assim sabe No sentido de De não ter Coisas pra fazer No quarto Existe o que eu quero dizer Eu não teria projetor Por exemplo Achei legal Mas eu não teria Olha Meu Deus Parece até um quadro Dá até pra você fazer Uma sessão de fotos E olha que top Pessoal Os piquetes Mostra pra eles ali também A piscina Sauna Eu tô muito triste Academia Academia Eu queria que fosse Uma pool house A casa é gostosa A casa é gostosa André Uma delícia Você viu que é Super bem ensolarada A piscina É sol O dia inteiro Até o final da tarde A gente colocando o closet Vamos mostrar Senão a galera vai falar Esses caras só querem falar De piscina Vamos mostrar Vocês falaram Três segundos da piscina Você tem que fazer O meme que já vem pronto Primeiramente Deixa eu só acender Vou acender aqui É por sensor a luz É por sensor? Puta que top Nem sabia descobrir agora Mais um argumento de venda Pessoal dá uma olhada Esse aqui é um dos closets Tá? É um closet super espaçoso Vou vir até aqui Para vocês terem noção Do tamanho E assim é legal Olha não sabia Não gostei É um closet com iluminação Por sensor Então você entrou Já tá iluminado Bacana Nossa cara Daria pra fazer um negócio Muito melhor Desculpa Tipo faz um móvel Meio que em L Sabe? Com um espelho Nas portas Talvez Ou quando abre Ou porta de correr Não sei Eu achei que perdeu muito espaço Talvez ganhou espaço Para colocar coisa Mas perdeu muito espaço Do quarto Cara A gente só não contou Eu também acho que menos é mais Podia ser um negócio Mais diferente Tá ligado? Achei muito pequeno Então ele fala espaçoso Mas assim Duas pessoas não andam aqui Uma do lado da outra Onde ele tava É apertado Tá ligado? E aí tu puxa uma gaveta Não pode ver a outra coisa Porque daí a gaveta tapou De um lado Sabe? Não gostei não É nosso Feminino Tá? Porque também tem um closet masculino Então falei no vídeo Você vai ver depois Tem o closet Comercial da Heineken Então essas duas partes aqui Eles optaram por fazer closet feminino Olha que closet incrível Tem uma mesa? Ah tá Uma penteadeira Claro Vocês devem estar imaginando De longe parece uma mesa de escritório Calma Mas calma Calma Não tenho ansiedade Agora vamos mostrar pra vocês Dá uma olhada Isso aqui não é um closet É praticamente um quarto Nossa senhora Olha o tamanho desse closet Galera Olha que closet incrível Inclusive esse closet também Na verdade todos Até não citei no outro Cara coitado Também conta com a Climatização Eu fico pensando assim Ele tá falando Olha que coisa incrível E todo mundo aqui tá tipo Climatização Então você não tem aquele problema De repente tu tem um banho quente Tava um dia de verão Muito forte Sim tem três closets Uma mente climatizada A casa conta com dois banheiros Aqui na suíte master Inclusive Essa suíte Na verdade Se a gente for pensar É o closet masculino Mas também pode ser revertido Pra uma suíte Foi pensado nisso também Você pode abrir uma porta Pra cá E você transforma isso Numa quinta suíte É que isso aí É muito particular O proprietário aqui Ele optou por quatro Porque pra ele não Atendia né A necessidade dele Mas galera De verdade Os closets são incríveis Você vê que são Super bem divididos São super grandes Eu me sinto tão deslocado Eu me sinto tão deslocado Vendo um negócio desse Agora sim Isso é um banheiro Agora sim Isso é um banheiro Puta que pariu Que banheiro incrível Puta que pariu Quero morar aí dentro Aqui é um quadro Nossa eu estaria tomando Nossa eu estaria Nossa De verdade André do céu Me diz uma coisa Esse teu amigo Proprietário Fui muito feliz Nesse banheiro Puta que pariu Isso é um banheiro Nossa que banheiro incrível Maravilhoso Dá uma olhada Nos revestimentos Aqui a gente tem As duchas duplas Nossa Dá uma olhada Nos revestimentos Bonito O quadriculado Outra coisa que eu achei incrível Se você for perceber Caralho Você tem essa mescla Dos revestimentos com mármore Mas tudo numa pegada Mais rústica É Moderna Moderna Aqui você pega os LEDs Esse cara tá me irritando Não eu acho Eu acho ele Eu acho ele bom O problema é que ele tem que Como é que eu posso dizer É equivalente ao youtuber Que tem que mostrar Que tá feliz toda hora Tudo super bem detalhado Ou seja Tudo tem que ser legal pra ele O vidro é filme Eu não faço ideia Eu ligaria o foda-se Tipo assim Quem vai ver Quem vai me ver pelado Mesmo são só os cavalos Se aparecer alguém Viu Não tem vizinhos Ele preferiu colocar Toda a Ô Diego Mostra desse ângulo aqui É É maravilhoso Tudo em vidro Só pra galera ter uma visão Ô Diego Ô Diego Da vista Que tem Mostra aí ó E vocês devem tá pensando Ah Mara Toda em vidro assado Não vou ter privacidade Aqui você não tem vizinhos As únicas vizinhas Que vão te ver São cavalos Ô ele cortou ela O que que ela tava falando E uma coisa que eu achei Muito legal também Eu gosto muito de banheiro É a questão De ele ter feito É os revestimentos E até mesmo As louças Mais rústicas Não Eu não A pia é quadrada Eu não quero ver A pia é quadrada Ou não é quadrada Até o espelho ficou solto Pra prevalecer O vidro ao fundo E assim O vidro A pia é quadrada Vai tomar no cu Também não tem Emenda nenhuma Então é Pelo menos tem esse negocinho Aqui do lado Esse aqui é bom Esse aqui é legal Eu nunca vi na vida Na verdade Mas me parece legal De verdade É incrível 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 Na verdade Tinha tv no banheiro De natureza E moldurada Exato Porque ela está E moldurada Ah pra Imagina Imagina se você vai tomar banho Sem estar assistindo alguma coisa Eu tô surpreso Que eu não tenho microondas No banheiro Pra Como é que a Como é que o cara falou Pra atender o suporte Pra atender de suporte Vamos colocar um fogão aqui Embaixo da pia Hum Não cabe né Ah a gente pode colocar aqui Do lado da lixeira Do privada Parece que você está Naqueles resorts Privada preta é incrível Quem é que está falando mal Privada preta é incrível Eu tenho uma privada preta No meu apartamento Tem um mictório Preto No meu apartamento Sabe que eu sonhei Com uma casa de sonhos É massa pra caralho Mas ele é fosco O meu é preto Esse aí é fosco A textura deve ser diferente Ficou muito O meu é preto Claro tem que ter uma TV né Você não pode perder a final Do campeonato do seu time Se de repente Precisar usar o banheiro Vamos lá Galera Vamos voltar aqui Que a gente Precisar usar o Ah tá Tem dúzia higiênica Já ia entrar em colapso aqui Galera Vamos voltar aqui Que eu quero mostrar pra vocês Como a gente já mostrou A parte dos dormitórios Vamos pra parte top da casa Que eu acho que vocês Estão mais curiosos Nossa Primeiramente vamos apresentar Aqui essa sala Olha esse living Top pra mim foi a cozinha E só Aí o banheiro agora Tem como eu comprar só os dois Aqui embaixo até maior Deve ter uns Sete ou oito metros É acho que oito metros tem Achei legal Olha que incrível A integração dessa casa Aqui a gente tem um living Ampliado Que é mais Eu achei legal Mas muito frio Não parece uma casa Não parece meu lar Parece uma casa super sofisticada E uma coisa que é o seguinte Parece uma casa de novela só Que eu me sentiria um hóspede Na minha própria casa Não tem personalidade Sei lá Vou mostrar aí pra vocês Alguns takes Que nós fizemos a noite A gente já gravou essa casa No dia não deu pra fazer YouTube Sabe não tem um bordado Em cima do bebedouro Eu preciso disso Não tem um tapete de vó Pelo amor de Deus É top Preciso disso É uma casa muito, muito linda Muito exclusiva E vocês vão ver aí Não, exclusiva não é Pode apresentar também, André Aqui que eu tô falando demais já Mas tu corta ela Ou me interrupting Olha que bacana Esse é o living principal O que que De novo a gente vai falar Sobre a integração da casa, né Então você tem a área gourmet ali Mas na verdade você tem Um living aqui Que complementa com ali Todas as portas Você pode recolher E você tem um vão único Tanto com a sala de jantar A área gourmet A cozinha E óbvio, né Esse cartão postal Que é esse aquário marinho maravilhoso O proprietário da casa Gosta muito de tubarão Ela falou aquário marinho? Muito É tipo Labareda de fogo? Hemorragia de sangue? Ele mandou fazer Em homenagem ao tubarão Uma peça linda A noite Fica muito bem iluminada Mostra aqui, Diego É fantástica essa peça do tubarão Inclusive é uma peça assinada Eu tenho gostos Eu tenho gostos estranhos Você não entenderia Mostre-me Vai ter essa porra de tubarão Mulher só vira as costas E vai embora mesmo É realmente Eu não entendo Tchau É uma peça assinada É uma peça assinada Exatamente Não Parece que você está em Cancun Caralho É verdade Por um momento Eu achei que ele estava falando Espanhol Do nada Até me confundi aqui Aqui ó Na sua cara E aqui tem o tubarão Tá É que esse tubarão Ele é mais preguiçoso Que eu Toda vez que a gente vem aqui Ele só acorda pra comer Mas tá bom Tá tudo certo Também faço a mesma coisa Daqui a pouco ele volta Pra comer Mas tem o tubarão Pessoal Aqui ó Ah ele tá aqui Mas tá atrás da rocha né Pra variar Mas ele Mas Aqui tem o tubarão Tá escondidinho aqui ó Oh Tá dormindo E pessoal Tadinho Deixa ele dormir Esses peixes são CDI Eu acho que Todo mundo estava esperando Ver essa casa Principalmente por essa Por Lucas eu vou te falar a real Eu estava esperando ver essa casa A gente chegou nos 26 minutos E 41 segundos Pra ver o tubarão E eu só vi o rabo De um tubarão pequeno De um tubarão filhote Eu estou decepcionado sim Nada que você vai me dizer Vai tirar essa decepção de mim Por esse prisma né Eu nunca teria um tubarão em casa E ainda assim eu queria ver sim É não sei nem falar O O O quão incrível é Aqui nós temos mais um domo ó Que eu acabei de aprender Então assim Casa é totalmente iluminada E pega um dia ensolarado Como tá hoje O aquário Fica Incrível Fantástico né De verdade mesmo galera Não é Não é Papo de corretor É uma coisa muito exclusiva Não é papo de corretor Eu realmente estou me sentindo em Cancun Ah Lucas Assim Gostei muito da sua apresentação na casa Agora Cancun Can A Cun Nem aquela privada preta A gente vai conseguir ver melhor lá do outro lado E aí deságua na piscina E lá ao fundo a salva E uma coisa que é legal pessoal Água do aquário Deságua na piscina Foi isso que ela falou Que dá corinho Onde tá o tubarão É o seguinte Acho que é legal a gente mostrar Que aqui é o aquário marinho Onde tá o tubarão Ah legal Ali você tem um spa Que dá continuidade A gente vai conseguir ver melhor lá do outro lado E aí deságua na piscina E lá ao fundo a salva Eu acho que ela quis dizer o negócio do spa Porque não é possível Coisa que é legal pessoal É o spa né Um vidro que faz a divisão Do spa Pra Pro aquário Ok Vai chegar dois tubarões maiores Imagina Você vai conseguir nadar com o tubarão Eu sabia que ele ia dizer isso Em algum nível No meu coração Eu sabia que ele ia dizer Que dava pra nadar com o tubarão Dependendo da pessoa vai ter medo Dependendo do corajoso É porque as águas estão juntas aqui né Então dá pra dizer que nadou com o tubarão Em Cancun Mas olha que incrível Você vai estar dividindo o mesmo ambiente Que um tubarão E o pior No habitat natural dele Mas tem um vidro pessoal É super seguro Eu achei muito boa essa sacada E claro Não é uma sacada É um aquário Não adianta ter uma casa dessa Não adianta Oh eu sei fazer isso aqui no Minecraft Você ter uma estrutura dessa Se você não receber pessoas Se você não ter uma área de convivência incrível Eu amo churrasco Amo piscina Então dá uma olhada Na área de churrasqueira Que você tem aqui Detalhe Olha essa mesa Foi feita sob encomenda Na medida exata Pra atender aí Os 12 lugares Meu de verdade mesmo Pra quem gosta de exclusividade De imóveis De coisas que você não vê Em qualquer imóvel Essa é a casa certa Uma coisa também que é legal Até que na parte externa Se você for reparar Desculpa Eu tô pegando no pé já Também deixou uma Uma área Se você gosta de exclusividade Coisas que não tem Ou seja Cancun na sua sala Desculpa Eu vou parar Como eu odeio rico Não odeie ricos Porque eu sou rico E eu não quero ser odiado Odeie pessoas com mau gosto Churrasqueira Profissional A gás da Eletromec Aqui o cara que gosta De fazer churrasco E quem gosta de cozinhar E receber os amigos Não tem tempo ruim Já tem toda a parte De refrigeração pronta Também Então é super incrível Que numa casa dessa Tem que ter uma bebida gelada Cara, pior que a área É muito legal Essa área realmente É muito legal É uma casa Totalmente do balcão Tá ligado Eu acho que podia ter Uma pia maior Na real Pra lavar as coisas De churrasco Coisa assim Eu acho que Seria uma maiorzinha Mesa de ping pong É tudo Só as coisas pessoais Objetos pessoais Ah, essa é de ping pong Esse nuca Que legal Gostra aí pra galera André A parte do spa Tá, vamos lá Então aqui você tem Uma continuidade do living Aqui é a hidromassagem Que sai do aquário Vai se fuder A mesa tem um cu Mostra aí pra galera Andréia A parte do spa Tá, vamos lá Então aqui você tem Uma continuidade do living Aqui é a hidromassagem Que sai Do aquário Não Então você tem Numa linha reta Né O aquário marinho O spa Que é uma delícia Você fica olhando Pro É a mesma água E aí deságua Numa fonte Na Na piscina Ali ao fundo Ó É a mesma água Assim Ela falou que deságua Mas ela falou que deságua Tá ali ó O espacinho Linha reta Do living Aqui é A hidromassagem Que sai Do aquário Então você tem Numa linha reta Não pode ser Né O aquário marinho Porque assim ó Porque assim ó Literalmente não pode ser a mesma água Literalmente Tá ligado Como é que tu faz O tratamento da água Mataria os peixes Eu não sei que faça Tipo tratamento com sal Mas eu não sei Eu não sei Na real pode ser Que não tenha problema nenhum E eu acho que Que não pode Tá ligado É meio suja Isso sim A água seria mais suja Porque tipo Cocô de peixe E se o tubarão passa ali E morde meu bingoliro Que é uma delícia Você fica olhando Pro piquete E aí deságua Numa fonte Na Na piscina Ali ao fundo ó Né Diego Mostra ali Ali ao fundo é a sauna Então assim Você pode fazer uma sauna Ele falou que tinha um vidro Que separa Mas aí ela me confundiu Uma coisa incrível também Que até meio óbvio Mas eu gosto de frisar Esse spa Ele é totalmente Tem filtro e sal Então eu pensei nisso Cris Por quê? A piscina do meu prédio Não é tratamento com cloro É com sal mesmo Tanto que a água é meio salgada Assim Mas tipo tu faz tratamento com sal É mais Teoricamente mais saudável Sabe? Do que cloro Ele tem um sistema de aquecimento Tá uma casa Que você vai conseguir curtir Tanto no verão Quanto no inverno Inverno Porque Não Seria ruim pro animal também Obviamente Hoje a gente vai até mostrar Pra um cliente Cara É incrível Porque você tá rodeado De mata Então você consegue Ter um ambiente mais íntimo E assim A paisagem também É sensacional Privacidade aqui É total né Mostra o detalhe Dessa mesa aqui também Eu tô impressionado Com a quantidade de móveis Sofisticados Um tronco O proprietário colocou aqui Só um tronco Então vamos pra piscina Se tu ir ali Tu vai ver um monte de outro tronco Só andar mais um pouquinho Ali na frente Tem um monte de tronco ali Pessoal Só nessa tela aqui Eu tô vendo 30 A casa aqui Em termos de área externa É uma coisa que você não vê Em toda casa Principalmente porque Ela conta com 2.400 metros De terreno Mostra aqui O Diego Até também Pra frisar A parte arquitetônica Mostra primeiramente A vista que tem Com a piscina Piscina com borda infinita Então você tem A caída de água Acho bonito O borda infinita Eu tô sensacional Essa cascata aqui É Eu tô muito curioso Eu queria muito Deitar num negócio desse Tipo É isso que eu Acho que falta Em um corretor Mostrar essas casas Tá ligado Ele fazer coisas Como se ele morasse ali Tipo Gente isso aqui Deve ser muito bom E deita Tá ligado Eu me sentiria mais conectado Diretamente pra piscina E olha A parte Arquitetônica Dessa casa Essa parte é legal Essa parte eu achei bonita Vai Ó o chuveiro ali Pra piscina Inclusive principalmente Por conta da iluminação Da piscina E de toda a casa É sensacional Vou pedir até pro Diego Vou dar um pouquinho Mais de trabalho pra ele Vou mesclar um pouco Aí pra vocês Conseguirem ver Eu mostro no final do vídeo Mas é incrível Aqui nós temos a sauna Ah Diego Eu tenho que sentar na sauna Só pra passar a emoção Do que é Fazer uma sauna aqui Olha a vista Da sauna Então aqui você consegue Sair da sauna Eu nunca fui numa sauna Você dá um mergulho Na piscina E você já sai Na parte externa Ah legal Isso é legal Achei legal É muito Ali tem uma pra Não sei se dá pra mostrar Tem uma prainha Bem ali Logo na Na sequência Da descida ali Da cascata Aqui É uma coisa que eu achei Incrível aqui também Da sauna Da casa de rico Tem isso Ah é? Cara Olha a paisagem que você tem É um quadro É um quadro imonduriado É Uma coisa legal Que ele fez Não é bonito Essa imagem é bonita Só que sei lá Tinha gente passando aqui né Isso aqui como Sendo lugar de passagem Eu não sei se é muito legal Muito 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 bacana Você tem os revestimentos Mesclado com a natureza Com a arquitetura Uma coisa que a gente julga Que a gente não se importaria Na vida real Tá ligado A gente se importa Com muito menos Maravilhosa A gente não se importa Com muito mais Aliás Eu não sei o que eu tô falando Mas vocês sabem O que eu tô falando Um banheiro pra área externa Deixa eu abaixar Ai deixa eu abaixar ali Pelo amor de Deus Imagina se eles veem Se eles conseguem ver A água ali dentro Água na privada Que nojo Parando pra pensar Eu cagaria muito Aí nesse lugar Especificamente Nesse banheiro Que seria longinho Sabe Eu gosto de cagar isolado Aqui estão As três suítes Tem aquela suíte Que a gente não conseguiu entrar Né Que tinha gente dormindo Tinha criança dormindo Olha que bacana Você consegue sair Dos quartos E descer direto Aqui pra área Da piscina Pra área do jardim Pra academia E pessoal Vale ressaltar Que essa casa aqui Ela é tão incrível Nos acabamentos Fala como ela é incrível Não vou dizer 100% Mas 95% São todos investimentos Castelatos Na questão do piso Eu não sei o que isso significa Aqui chegamos em uma área Que vocês sabem Que é a minha favorita A academia Só que não Eu tenho mais saltado Na academia Do que é em qualquer lugar Mas galera A academia aqui é top Aqui tá ainda Com os equipamentos antigos Ele já fez a encomenda E ainda não chegaram Né É porque assim Vocês devem falar Pô mas a casa não tá Totalmente pronta Hoje Com pandemia Com tudo que o mundo Tá vivendo Se você for fazer Uma casa dessas São tantos fornecedores Que às vezes Nem todos ficam Com todos os Produtos e equipamentos Prontos No mesmo style Disponíveis Na mesma Então assim A área aqui da academia Vai ficar ainda melhor Essa área é incrível Também totalmente Climatizada Você tem o Sistema de som Integrado E cara Você treinar aqui Puta Até eu ia ser obrigado A começar a treinar Todo dia Tô ficando tonto Diego Tô ficando tonto Diego É cavalo Tô ficando tonto Diego Para de girar Aqui então Só não ia treinar Um cara que é Meio preguiçoso Igual eu Podia ter um espelhão Nessa parede ali Né Vocês sempre me perguntam De coisas incríveis Primeiramente Eu vou mostrar aqui Que eu já acho incrível Mas tem uma coisa Dessa casa Que pra quem ama animal Vocês viram Que o proprietário aqui Ele gosta Peixes Gostei desse lugarzinho Aí Você vai ver O canil dessa casa Primeiramente Canil Fogo de chão Fogo de chão Ficou uma área Mais isolada da casa Eu fiz um orçamento De fogo de chão Pra fazer lá na Na minha casa Da praia E eu não fiz Só isso que eu queria contar Eu acho que ia ocupar Muito espaço E eu ia usar Quase nunca O que ele não acha incrível Nada Ele é o homem mais feliz do mundo Isso daqui é uma coisa Maravilhosa Maravilhosa E assim Essa casa Se vocês perceberem Principalmente Daqui pra onde a gente tá É zero Invasão de privacidade Então É muito incrível Bro Eu acho que era Acho que era uns Três mil reais Se eu não me engano E eu não quis Você tem um ambiente desse Numa casa como essa Ih, cortou o áudio Então como eu tava falando Pra vocês Aqui é uma das coisas Mais incríveis Que eu vi Fogo de chão Aquele restaurante caro Pois é Diego, por favor Gosta Da área social Ah, olha Mas olha o caninho Que ele fez aqui Olha que coisa incrível Mas tem uma vassoura aí Ah, não é caninho Ah, tá É pra limpar as coisas Do cachorro Provavelmente Nossa O cachorro tem ar-condicionado Fecha a porta então A porta-condicionada Tá ligado Tem banho Pro cachorro Ah, legal Legal Meu Eu não sei nem Nem dizer Mas é um caninho Muito top Tem área de banho Mas essa questão De ter o ar-condicionado Climatizado Vidro pro cachorro bater É uma coisa É um bom ponto Eu falo Os cachorros aqui É melhor que eu Na vida O negócio tá bom aqui Sem contar que Olha a área externa Que tem Pra os cachorros aproveitarem Dá uma olhada Vou até ali Só pra vocês terem noção Do tamanho Diego vai ficar parado ali E eu não tô indo No final do terreno Tá Ainda tem mais terreno Pro fundo Sim, ele falou 2 mil, né Tá me vendo Menor do que eu já sou Dá uma olhada No tamanho De área externa Eu até costumo dizer Que essa casa aqui Você tem um bônus Além da casa incrível Você tem essa área aqui Que também é incrível Pega um cara que gosta De jogar futebol Por exemplo Consegue fazer um campo Pessoas que gostam De cavalos Conseguem Até mesmo Dar continuidade Ao piquete Que tem do lado Então assim É uma área Não edificada Que é incrível Que é incrível Vai, fala que é incrível Você pode ir até Fazer da melhor forma possível Fala que é incrível Uma coisa bacana Que fica Que iria ficar E provavelmente O proprietário vai fazer ainda Tá finalizando Algumas coisas da casa Mas um redário Um pergolado Fica uma coisa maravilhosa Eu não sei o que Que são as duas coisas Que ela falou Sensacional Sim E pessoal Uma casa dessa Tem que ter São 360 metros Sabe o que é isso? De salão de festas E sem ter vizinho Pra reclamar da festa Exatamente É que assim Eu me identifico mais Com o cara que reclama Da festa Do vizinho que reclama Com a festa Com o cara que faz a festa Então não sei se seria útil Pra mim um salão de festas Tá ligado? Ainda mais Tendo uma casa desse tamanho Pessoal Como eu tava falando Pra vocês Na parte externa Porra, mas é grande, hein? Aqui são 360 metros quadrados Meu Deus do céu Vamos fazer Vamos fazer um bingo Aliás Vamos fazer um shot Um shot game, né? Toda vez que ele fala 360 metros Incrível Toda vez que ele fala Pra Andréia Explicar alguma coisa Porque ele já tá falando demais E ela explica melhor Porque ela é mais sofisticada A gente toma Um shot de tequila Pode ser básica Pode ser com bastante convidados O importante é que você tenha Um espaço Toda vez que a Andréia Esconder alguma coisa do banheiro Ou tapar a privada Incrível Totalmente decorado Inclusive Diego, vira aqui Olha que bacana isso aqui, ó Olha o cachorro Pra preparar aqui Ele foi tão caprichoso Se você parar pra pensar Até aqui no salão de festas Ele colocou Pus castellatos Olha como ficou incrível Isso aqui à noite, inclusive Fica com jogo de iluminação Fica bonito Porque as luzes molham a parede E uma coisa bacana também As luzes molham a parede Essas luzes de Essas luzes de De gente rica Tá São mais potentes Hoje em dia, né? Você consegue ter acesso Por aquele corredor Que a gente mostrou No começo do vídeo Então Se você faz uma festa maior Uma festa Pra mais pessoas As pessoas não precisam Entrar na sua casa Vem direto pro salão Você tem aqui a parte de recepção E assim É muito bacana Outra coisa que vocês têm Que prestar muita atenção Nas casas que a gente mostra Em todas, na verdade É a parte técnica E essa daqui Vou mostrar só isso Por enquanto Porque eu vou mostrar Depois a casa de máquinas Mas dá uma olhada Na organização Que você tem Em todos os dutos Do ar-condicionado Cara Isso daqui Pra uma casa desse porte É essencial Principalmente porque Se der alguma futura manutenção Você consegue Saber onde é E consegue Sanar o problema Diretamente no tempo Mas vamos voltar pro salão de festa Não é ruim Mas eu não gostei da organização Eu gosto do fato De ser organizado Mas eu não achei eu organizado Achei estranho Mas tudo bem também Vai fazer o que né É prático É verdade É enorme Tá ligado Então Olha quando você chega No salão de festa Olha o que que você tem De jardim É a mesma coisa Da casa inteira Andréia O salão Ele é A gente não tá mais surpreso Totalmente acústico Então você pode fazer A balada Que além de você Não ter vizinhos O som também Não expande pra fora Né Você tem uma copa Aqui pra atender As geladeiras Uma cozinha Pra atender a festa Pra cozinhar Finalizar Ótimo Sem precisar Fazer cachorro quente No final da festa É a melhor coisa do mundo Vai ter no meu aniversário Eu vou fazer festa Esse ano né De aniversário Vai ter cachorro quente No final sim Final tipo 3 horas da manhã Sei lá São 360 metros De salão Vai ter com certeza Aqui eles já deixaram Toda a parte de refrigeração Pronta também Você tem uma Digo uma copa né Mais um Pra um bar Se você quiser uma festa Alguma coisa assim né Você já tem aqui A base Aqui Nós temos Dormitório de empregada Inclusive É um dormitório Bem confortável Duas privadas? Inclusive pessoal Se vocês percebam Nós temos Nós temos O dormitório Pra empregada Mostra duas privadas E um box Verem Aqui Esse Essa parte De empregados O proprietário Ele optou Por fazer dois vasos Por quê? Eu não sei porquê Eu vou ser sincero Meu Deus É a primeira vez Que a gente tá vendo Um traço De genuidade Desse cara Mas é uma curiosidade Bem bacana Tem dois vasos Aqui Seria pra dormitório Empregado Aqui nós Eu acho que o Lucas Cansou já Temos Mais um cômodo Que seria pra empregado É uma cozinha Uma cozinha Uma salinha E um quarto Ou seja É uma Na verdade É uma casa De caseiro Exatamente O proprietário Inclusive Ele utiliza bem Que aqui Ele não tem Dormitório De empregado Tem uma casa Praticamente De caseiro Aqui na Cagando na broderagem Pode ser Contar que você Viu que os acabamentos Dos banheiros Inclusive São lindos Seguem o mesmo Padrão da casa Então Aqui você tem Uma estrutura Maior pra empregados Ela abaixou a tampa Meu Deus do céu Andréia Você tá me dando Esse rose É verdade É uma casa É uma casa Aqui é um banheirinho Social Sim É um apartamento Não É um apartamento É grande Vamos falar do salão Que a gente só falou Do salão Mas tá falando Só de outras coisas Mas é que galera Tem tanta coisa Nessa casa Acho que vai ser Um dos vídeos Mais extensos Aqui inclusive Sim Eu não aguento mais Então aqui Nós temos A área de festas Tô brincando Tô pegando no pé deles Se vocês tiverem vendo Esse vídeo Eu amei vocês Tá Banheiro Tem que ter Não adianta E aqui Embaixo Ele optou por fazer Também Pia dupla Banheiro Ele e ela Legal Mas assim Você tem Uma infraestrutura De festas Pior que o meu prédio Tem um salão de festas E um banheiro Muito bonitos Um dia eu vou mostrar Pra vocês Muito Não, não vou não Muito bacana E aqui no fundo Com salão de jogos Com gamers Ali é o fundo O espaço gamer Finalmente Aqui você colocou Também Um telão Não é o espaço gamer De verdade Com seu fase E tudo mais Pra ver TV Tá Vai fazer um nome Aqui também Não é o espaço gamer Essa parte aqui Até agora Esperando o espaço gamer É super importante Porque ficou praticamente Um parque de diversões Então o proprietário Aqui ele vai colocar Ainda bastante equipamentos Mas o mais bacana É que você tem espaço Pra fazer do jeito Que você quiser Só que é uma área Eu não achei muito espaçoso Não Pra ser bem sincero Eu achei Na verdade Ele é espaçoso Só que ele é mal Aproveitado de espaço Eu que preferir Mas é legal Que você tenha Praticamente um salão de jogos Aqui embaixo Eu acho as coisas É tudo muito grande E as coisas Só estão jogadas no meio Tem muito espaço Sobrando As coisas mais incríveis E uma coisa Que eu tenho que mostrar Nessa casa É o seguinte A gente vai mostrar A parte de baixo Do aquário Né? Agora a gente vai mostrar A área técnica Eu acho importantíssimo Pra aquele aquário Maravilhoso funcionar Porque muita gente Tem curiosidade Eu também tinha E vocês vão descobrir Como que é o funcionamento Desse aquário, tá? Como que é a questão De você manter ele Porque você vem morar Numa casa dessa É linda, maravilhosa Não precisam de muito sol Mas além de tudo Ela é prática Por incrível que pareça Eu vou mostrar pra vocês Agora É prática Como que funciona Super prática Eu adorei Se tem uma coisa Pra elogiar dessa casa É a praticidade Tipo, olha só A gente tá 5 minutos Andando pra chegar Até o início da casa Tem toda a parte de serviço Jardineiro, piscineiro Manutenção Tem essa entrada lateral Sem precisar participar Da casa Aqui nós temos A borda infinita Da piscina Você tem a caída Da água Que inclusive Essa borda aqui Foi estrategicamente Feita Pra dar É, ênfase À vista dos piquetes O pessoal tá fazendo Manutenção Hã? Mas dá uma olhada De egoenta Eu acho que não cabe Todo mundo lá de uma vez Pessoal Agora é a hora da verdade Que boia legal Seguinte Essa casa aqui A gente tem toda A casa de máquinas Do imóvel E do aquário Aqui pra você Bro Eu adoro ver essas coisas E parece que tá tudo Muito bem organizadinho Pra vocês terem noção É toda a parte Por que tá mostrando isso Ah, eu gosto De casa de máquinas Da casa Pra gente entender Como é que funciona Então tudo que você tem Em relação a maquinários Da casa Piscina Enfim É tudo Desse lado Não, olha só Tá tudo direitinho Sabe Esses fios ali Não tão arrumados Na verdade Retiro o que eu disse E o aquário Muita gente ficou curioso E eu falei A gente tem que mostrar isso Toda essa parte de maquinário Que você tá vendo aqui Enorme É do aquário Então assim Você vê aquela mega estrutura Lá em cima Você vê tudo lindo Maravilhoso Você deve pensar Nossa, dá uma manutenção É... Deve ser muito difícil manter Só que não É tudo automatizado Então você tem toda essa... Não, ninguém julga A dificuldade de manter o negócio A gente julga o valor, né? Casa de máquinas Que ela faz desde a... Nossa senhora Climatização da água Até mesmo a parte de limpeza Mas isso é massa pra caralho Então assim Até a parte... Até a parte de ração Você... É automatizada da casa Então assim Depois que o aparelho tá ok Precisa de uma pessoa Uma vez por semana Pra fazer a manutenção E tudo é automatizado Inclusive a ração Achei legal Esses tanques Só que assim O que eu achei engraçado O que eu achei estranho Não é engraçado É que tipo O aquário não parece Exigir tudo isso aí Tá ligado? Pra funcionar Farm automática de peixe Tinha alguém pedindo aí Tinha alguém no chat Que falou assim 18 milhões de reais na casa E não tem a farm de ferro Bom, tem a farm de peixe Pelo menos A questão da água salgada Tem toda uma... Tem toda uma enxergaria Aqui, né? Olha o que tem de canos Ali ao fundo, olha É uma coisa surreal De ligação De tubulação Aqui vocês conseguem Ter noção exata É uma coisa surreal É uma coisa surreal De tubulação De conexão É mesmo, Andréia É mesmo É uma coisa surreal mesmo, né? Como é que funciona a engenharia Tem que mostrar Porque as pessoas Têm curiosidade Saber Nossa, vou ter um aquário desse Mas eu não vou ter mais vida Não, ao contrário Você vai ter muita vida Porque você vai ter uma coisa Muito exclusiva na sua casa Caralho O que que tem nela ali? No cabelo dela? Ao contrário Você vai ter muita vida Andréia? Você vai ter uma coisa Muito exclusiva na sua casa E ao mesmo tempo Não vai ter trabalho Seguindo ela E galera Mais uma casa incrível Que passou por aqui Acho que uma das mais esperadas No nosso canal Foi um prazer hoje Ter a Andréia como convidada Muito obrigado, Andréia Muito obrigada Foi um prazer apresentar a casa Para vocês Espero que a gente tenha passado Todos os detalhes Uhum Lucas, muito obrigada Pela Pelo tour Obrigada pela participação E é isso pessoal Vamos encerrar o vídeo Dessa vez é verdade Vai ter fotos E vídeos noturnos Encerrando Forte abraço Ah, eu quero ver The Noite Eu quero ver, realmente E é isso aí Fica ligado Sem zoeira Tem mais imóvel incrível Muito bonita Muito bonito The Noite Porra A foto está bem editada Para ser bem sincero Mas é bonito Bonito pra caralho Por que a abertura Música de abertura De canal de Minecraft Porra A iluminação Fez bastante diferença Ok 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 Deixa eu dar o like no vídeo Deixa eu compartilhar com vocês Antes de eu dar a nota oficial Ok O link pro vídeo está aí no chat Entre e dê um like Conteúdo pra nós Conteúdo bacana Overall De 0 a 10 Pra essa casa Sinceramente Eu daria Pensar Deixa eu pensar nos prós e nos contras 5 5 barra 10 Justificando Justificando meu voto Minha nota Justificando Minha nota Eu acho a casa Como sempre Dessas mansões que mostram Grande demais Coisas muito legais A cozinha é incrível É uma cozinha moderna Espaçosa Grande Com eletrodoméstico bom Com uma vista muito legal Você não se sente Fechado na cozinha Tá ligado Porque isso é O ruim de muita casa Que a gente vê A pessoa Quando vai pra cozinha Se sente meio isolada Sabe E ali tem muito espaço Se você vai cozinhar Alguma coisa Com mais gente Tá todo mundo ali Conversando Tem espaço pra todo mundo É legal É bonito É agradável É tudo aberto ali Com vidro Eu gosto do vidro Não vou mentir Eu gosto de Das paredes cheias De ser só vidro Eu gosto E fechar só com cortina Porque eu gosto De um negócio claro Ainda mais Se realmente existe uma Se realmente existe Essa privacidade Que eles estão falando De não ter vizinho De não ter ninguém Em volta Tudo bem Eu não me incomodo Nem um pouco Eu acho bonito Inclusive A cozinha foi um ponto Muito forte O cinema foi um ponto Muito legal Eu já vi melhores Eu prefiro poltrona Do que aquelas Camas meio deitadas ali O banheiro Da suíte master Eu achei incrível Muito, muito, muito Foda Aquela banheira Muito, muito foda O banheiro é grande Espaçoso A pia meio quadrada Não deu pra ver Se ela era daquelas Quadradas tipo retas Mas eu gosto De tipo assim Que a água vai rápido Pra baixo Tá ligado Eu não gosto De ter que ficar Limpando em volta Da água Em câmera lenta Até o ralo Não gosto Não gosto disso Outro ponto alto Eu gostei ali Da parte do canil Achei legal Salão de festas Eu achei completamente Desnecessário Um gasto de dinheiro Absurdo O aquário Ok É bonito É incrível Mas pelo amor de Deus É muito trabalho também O negócio de tubarão Ali Ok Sabe aquele meme Do weird flex Assim Ok Flex estranho Mas ok A gala foi onde? A gala tá na outra poltrona Ela cansou dessa casa Ah E que mais Acho Eu gostei da parte externa Eu gostei da piscina Eu achei legal O fato de ter um spa Apesar de nunca usar A academia Apesar de ter sido Meio meme ali Que ela Pareceu meio pequena Não tem espelho E tal Eu acho que ela só Não tá completa Mas se a Se a Se a academia Tivesse mais completinha Ali com um aparelho Outro Com uns pezinhos a mais Ali Eu acho um espaço bom É um espaço ok Até porque dá pra fazer Muita coisa fora Tipo assim Vou fazer uma mais abdominal Aqui no sol Ou coisa do tipo Acho legal Ahm Que mais? Mansão de tubarão Sem tubarão Exatamente Tinha um tubarão Que ia entrar mais dois E a gente não viu nenhum Hum Que mais? A iluminação Eu gostei muito Eu acho que eu vou aumentar Minha nota Pra tipo seis e meio Ali Não, não, não Pensando nos quartos Eu não gostei de nenhum quarto Nenhum quarto Ahm Teve quarto que tinha um banheiro muito pequeno Tinha quarto que parecia pequeno A suíte principal Eu achei um desperdício de espaço Também muito grande Com aqueles closets desnecessários Não gostei E é isso basicamente Eu acho que Acho que no geral Essa é a minha opinião Eu vou dar um Continuo a minha nota cinco Ok Mas os apresentadores Foram legais Foram simpáticos Achei Forçadamente feliz demais Tipo Não, isso aqui é incrível Nossa, essa pia é incrível Nossa, esse espelho é incrível É um espelho Por favor, se acalme E tá tudo certo Essa é a minha nota final Casa Ok Yasmin Suavemente comentado Muito obrigado pela sugestão Agradecemos sugestões de casas É isso basicamente Agradecemos sugestões de casas